Carvalho de Moura, ex-autarca do município de Montalegre, reúne colegas de outros tempos há mais de três décadas e meia. Um convívio quase mensal, onde os vários ex-autarcas se encontram num saudável ambiente, apesar da diferença da ideologia política. Montalegre, em fevereiro, apresenta o cozido Barrosão ao mais alto nível e logo a seguir vem a Lampreia, na Apulia. Até ao fim do ano, mês após mês, vai-se degustando as várias iguarias que reinam nos distritos de Braga e Vila Real. Depois de uma pausa de dois anos, nos anos 89 e 90, os convívios regressaram. Com muita alegria o fazemos, porque revivemos o passado, discutimos o presente também e sentimos-nos bem, porque acho que criamos uma amizade muito sólida e nós não temos tricas nenhumas uns com os outros, apesar de sermos de partidos diferentes. Isso nunca apostou, pelo contrário, acho que cimentou a nossa amizade. E porquê esta ligação com o Minho, perguntamos? Montalegre tem uma ligação muito forte com Braga, em todos os domínios, seja no domínio comercial, cultural, saúde, educação, etc. Lembro-me aqui quando eu era rapaz, novo, eu estudei no seminário, mas os meus colegas, todos estudavam no Dom Diogo, em Braga, no Colégio Dom Diogo, um bom colégio. Muita gente aqui de Montalegre... Exatamente, era mais fácil ir a Braga do que a Vila Real, não é? Exatamente, também é isso. Depois, porque a maior parte do nosso concelho também tem uma ligação de proximidade com Braga muito forte, na medida em que está muito perto de Braga, a Venda Nova, a Cabril, estão a 40 km de Braga, enquanto estão a 150 km de Vila Real, que faz muita diferença. E também há esta proximidade, que eles ali são meios minhotos e meios trasmontanos. Nós aqui para cima, no Alto Barroso, já somos barrozões dos quatro costados e somos trasmontanos. Agora ali no território limite já há muitas afinidades. Em relação à política atual, um afinterião referiu. Eu sou um caso único no grupo, porque eu ainda estou na política ativa. Eu neste momento sou o presidente da Comissão Política do PSD de Montalegre e ando numa de querer reescrever a história. Temos uma estrutura montada. Agora, vamos ver como é que essa estrutura vai trabalhar. Preciso ter muita força e essa força é nos dada pelas pessoas que são do PSD. Nós temos connosco a ideia muito arraigada de que a matriz do concelho é do PSD. Temos, por outro lado, outro fator que nos pode ajudar, que há um desgaste muito grande. Depois temos outros fatores políticos que também nos podem ajudar, que é o desgaste provocado por atitudes administrativas em que se fala muito de corrupção em alta escala e outras coisas que oportunamente serão levadas a público para a defesa dos nossos interesses político-partidários. Se eu estou desmotivado em relação à política nacional, estou um bocado frustrado. Gostaria de que as coisas andassem de outra maneira, com mais elevação e com mais sentido de Estado por parte de quem representa o povo português. Agora, relativamente à política local, eu estou numa missão de que entendo que devo fazer tudo aquilo que me for possível para dar ao meu conselho aquilo que o conselho merece, que é uma outra administração, uma gestão mais do povo, e proporcionar mais desenvolvimento e progresso para o Conselho de Montalegre, porque é o último conselho do distrito de Vila Real em termos de desenvolvimento e isso não pode ser. Já com o Conselho de Montalegre, como a gente sabe, é o terceiro conselho em termos de potencialidades e recursos e temos que fazer valer essas valências. Perguntamos aos autarcas presentes como tudo aconteceu e um comentário sobre a diferença da atuação atual e de outros tempos. Mesmo antes de ter aderido a qualquer partido político, já constituía parte de alguns dos futuros presidentes da Câmara, já eu os conhecia e convivia e daí não foi muito difícil de continuar a manter este espírito de encontro, espírito de troca de conhecimentos e como se resolver problemas de improvisação constante, dado que as câmaras municipais não tinham nenhum apoio técnico, nem tinham suporte técnico próprio. Sempre dependiam de uma junta central ou de uma junta distrital e daí que eram para os bandados. Esta ligação interpartidária, nós penso que nos dá até alguma força para tentar fazer aproximar os atuais autarcas em que a crispação é que reina, em que de certa forma se procura fazer um golpe que conduza à vitória política, esquecendo-se propriamente da população que está à espera de coisas e não lhes interessa o debate político para coisa nenhuma. O descrédito que hoje sentimos entre a população e os políticos é exatamente por esta luta partidária que começa efetivamente a saturar as pessoas que já não sabem quem é que devem votar porque se sentem aldrabadas por uns e por outros. E eu dou-lhes razão, eu dou-lhes razão. Bem, mas na verdade, continuando a ver o que nos une e o que nos traz aqui, foi efetivamente perceber-se que naquela época, pós 25 de Abril, os portugueses deram as mãos. Os portugueses lutaram em conjunto. Acima de tudo estava o ganhar a democracia. E daí que, pese todas as pressões políticas que também haviam, os autarcas não se deixavam levar por esta luta. E procuravam dar soluções de improviso e procurar, junto do seu colega, que tinha exatamente as mesmas dificuldades e os mesmos problemas, independentemente da ideologia que lhe estava, estávamos todos no mesmo barco, com os mesmos problemas. Eu resolvi desta maneira, eu resolvi daquela e estas reuniões eram enriquecedoras. Curiosamente, eram quase clandestinas, porque os partidos nem sequer se apercebiam que nós tínhamos estas reuniões. Este convívio, acho que foi das coisas mais maravilhosas que podiam ter acontecido no meio de tantos inconvenientes ao longo dos nossos mandatos. Conseguimos reunir-nos, encontrar pessoas com ideologias totalmente diferentes, com respeito e uma amizade como teve a ocasião de presenciar, e limitado hoje devido a vários problemas com muitos que não puderam vir, mas que normalmente vêm e nunca esquecem. Porque, de facto, nós, sendo de, ou digamos até defendendo teorias diferentes em relação à política local e nacional, no entanto, não há uma zanga. E decidimos, uma vez, e estamos a respeitar, que qualquer coisa que venha a ser resolvida será sempre por unanimidade. Realmente, não é normal encontrar-se tanto um grupo tão homogéneo como o nosso dentro da diferença. Durante o mandato, eu só senti, digamos, a pressão de ser mulher por parte de adversários. De contrário, a nível de todo o país e a nível de entidades oficiais, tive todas as atenções e todas as diferenças. Portanto, foi, acho que de algum modo, o facto de ser mulher também me ajudou, porque as pessoas bem formadas, essas reconheciam, respeitavam-me e procuravam ajudar-me. Sempre conversar, raramente sou política, raramente sou política. Há coisas mais importantes que há, há coisas, há vida para além da política. Ah, e é muito mais importante para o almoço do que a política, principalmente neste momento. Hoje a política autárquica, em parte, é uma agência de emprego. No meu tempo, não era agência de emprego. No meu tempo, desde o PC, quem tinha de entrar, entrava. E havia o número que era necessário. Agora ultrapassa-se com cinco e seis advogados, com sete ou oito arquitetos, com arquitetos depois agências para ir para fora fazer os projetos, é isto. Mas estou convencido que a nível nacional é assim que funciona. No meu tempo não era, na minha câmara não era. A economia das amizades, que às vezes conta mais. Nós não podemos ter sempre a gastronomia que temos aqui em casa do Zé, mas o resto julgo que nas reuniões que temos, temos a amizade, que conta tanto às vezes como um prato servido aqui em casa dele. Nós julgamos hoje que coincidiu não poder em alguns, uns porque a morte os roubou, outros porque coisas de doença, eu próprio estive quase para não vir, mas enfim, viemos pouco, mas viemos de boa vontade e lembramos-nos dos outros. Isso é importante. Mas no início foi mais um conhecimento entre nós. Conhecemos-nos e depois há sempre as amizades que se formam. E os primeiros encontros não tiveram nada disto, da gente falar da política, de nada. Foi mais um conhecimento. Eu lembro-me, por exemplo, os primeiros que fizemos em Fafia, foi dar uns tiros. Primeiro no campo de tiro, depois ir a almoçar, depois o segundo também foi dar um tiro a uns fazões. Eu e Mondinho, quando eles lá foram a primeira vez, talvez já a Senhora da Graça, almoçaram, ofereciam um par de tamancos a cada um deles. Tamancos? Tamancos e mais coisas assim do género. Mas depois não. Depois é evidente que também as coisas evoluíram. Nós próprios tomamos consciência do que cada um estava a fazer e que fomos conhecendo, o que é que era mais importante para nós copiar ou não. E julgo que isso foi importante para nós sabermos o que é que os outros fazem. E inclusivamente coisas que os outros, que não faziam parte do nosso almoço ou do nosso convívio, também faziam e se escondia-se tudo. E havia aqui alguns colegas dizerem que, de facto, naquela altura, aquilo que do governo contava-se pouco. Contavam mais as amizades pessoais. Eu posso dizer que, por acaso, aqui o Carvalho de Moura também está, não sei se se lembra. Eu tinha um mês de Câmara e recebi um telefonema do Ministro. No caso, está a falar o seu Ministro do Interior. Eu, na minha Câmara, tinha um telefone. Estava na Secretaria. Vão me chamar, eu falo, era o Anjo do Correia. E o Anjo do Correia, lá está, vai, o Ministro, cara. Olha, é para lhe dizer, Sr. Presidente, tenho aqui 5 mil contos para lhe dar para a Covertada de Janeiro. Você tem terreno? Eu tenho, tenho, Sr. Tenho. Eu não sabia se tinha, se não tinha. Tenho, Sr. Tenho, tenho 30 dias para apresentar o projeto. Bem, entretanto, lá arranjei o torreno. E, legalmente, arranjou-se o torreno e tal. Projeta que, 30 dias, que eu não tinha dado. Fui, por coincidência, por uma coisa qualquer, a Cabeceiras à Câmara. O Mário Capilho, que também fazia parte deste grupo, mas agora por doença, deixou de vir. Eu vi em cima da Secretaria dele, o, não sei o quê, da posta de Janeiro, Cabeceiras Basta. Quando cheguei a Mão Dinho, liguei, disse, ó, Marga Capilho, eu vi aí em cima da sua Secretaria um projeto do posto de 2NR. É, oito, venho aqui. Você não me empresta este projeto? Eu tenho 30 dias, já não tenho 30 dias para apresentar Lisboa. É, mas tem aqui a Cabeceiras Basta. Me se preocupo, porque isso resolvo eu. Mandei lá um funcionário, trouxe o meu projeto. Gato, gato, tira aqui este Mão Dinho de Basta e põe-lhe a Mão Dinho de Basta. E eles fizeram assim. O que valoriza esses encontros é o facto de nós termos sido autarcas, com proveniências políticas diversas e com ideias políticas diversas e termos conseguido, apesar disso, manter uma união e uma amizade que hoje é incontestável, senão não estávamos aqui. Portanto, é óbvio que nós exercermos os nossos mandatos autárquicos num período difícil, num período em que realmente, quer dizer, as lutas partidárias eram intensas, talvez mais intensas a nível das autarquias do que a nível mesmo nacional e, apesar disso, porque, digamos, nos reuníamos com frequência para trocarmos experiências, a vida autárquica é preciso que se compreenda hoje, muita gente não compreenderá isso, mas naquela altura a vida autárquica tinha que ser improvisada. A legislação era muito pouca, a escapacidade financeira não era certa, era aquela que em cada circunstância a autarca conseguia obter e, portanto, e para além disso, quer dizer, não havia planos. Os planos saiam da nossa cabeça. Nós é que gizávamos os planos, quer dizer, conforme, enfim, entendíamos que era mais interessante, mais próprio naquele momento e que satisfazia melhor as populações que nós servíamos. E, portanto, logicamente, falávamos com frequência, almoçávamos em conjunto, o que é que fazes tu na tua autarquia, o que é que faço eu, trocávamos as experiências, porque não vale a pena a gente estar a fazer descoberta sobre aquilo que já está descoberto, não é? E, portanto, com essas reuniões nós criamos uma amizade que hoje ainda subsiste e é talvez até mais forte do que naquela altura, porque naquela altura também eram outros interesses que nos moviam. Hoje não há qualquer tipo de interesse, a não ser a amizade. Hoje é a mesma amizade. Um convívio de décadas a juntar autarcas dos anos 70, 80 e 90 do distrito de Braga e Vila Real. Montalegre, na pessoa de Carvalho Moura, será outra vez anfitrião para 2018. Até lá, vão reunir-se de conselho em conselho a degustar as várias especialidades que cada um dos representantes faz questão em apresentar.